E aí, Satisfying Lovers? Hi, Caliope aqui para mais um vídeo super satisfatório. Bora lá, menino. Começou. Eita, olha o tanto de estalactite. O que é isso? É uma barriga? Eu acho que é um queixo com uma papadinha. Ah, é uma barba. Qual é a utilidade disso? Não faço a menina ideia. É satisfazer. É uma máquina de PVC isso aí? Parece, né? Ui! Olha, eu acho! Botou o caneco no lugar. Oh, meu Deus! Cheirei aqui. Perfeito, olha. Nem parece, né? Esse é um episódio para banheiro, eu acho. Com certeza, parece muito, né? Trazer um para cá, porque eu vivo querendo cair no banheiro, correndo direto. Cuidado, gente, com a mão. Eita! Fala, meu Deus! Gente, eu estou passada, choca! Tem um menino que comentou assim, ah, Missão Impossível, em um vídeo parecido que a gente fez, igual a Missão Impossível do Tom Cruise, que ele tira a máscara assim. Ah, mas ela é bonita! Gente, meu Deus do céu! É, pelo menos não mentiu, né? Ela é bonita. É, mas é bonita, né? Ela é só uma make, assim, básica, né? É, só para deixar ela mais morena, mas ela é bonita. O que é isso? Acho que era desenho. Olha, o cara era confeiteiro, olha. Virou pedreiro. Virou pedreiro. Dos bons! Dos bons, é. Pois é, graxa, olha. Chá azul? Aham. Nossa! Isso é da onde? Da barba. Uh! Gente, eu estou passada, olha que maravilha. É um para-brisa isso aí? Parece, né? Eita! Fala misericórdia. Chegava suja, hein? Óbvio. Olha aí. Só o pretume. É, preto, preto. Misericórdia. Ah, mas é gostoso demais fazer esse pá dos pés, ó. Ai, eu fico imaginando. Só de fazer a unha do pé, que a mulher dá uma ajeitada, uma lavadazinha, né? É muito. Uma areada nos pés. É muito relaxante isso aí, né? Outro pé. Ó. O que é isso? Eu acho que ele está, tipo... É um plástico. É um plástico, ele está derretendo para colar. Que maravilha. Gostosinho, hein, Sui? Não é? Ó. E a minha ansiedade vai embora. Xiii. Olha essa seta. Muito bom. Muito massa, né? Demais. Diferente. Perfeito. Hum! E está saindo dois. Acabou de fibra ótica, menina. Eita. Ó. Dois pelão, menina. Eita. Olha só essas carnonas. Uuuu. Que delícia, hein? Ah, se é delícia, eu não sei. Mas me deixou na vontade. Aí eu deixo lá na pirilha. Esse taba está de bug, hein, Fih? Você está doido. Ó. E é porque está só uma rebaba, ainda não chegou no bolo, viu? Mardóvio. Mardóvio. Ok, três, pera. Uuuu. Uuuu. Jesus. Panquequinhas. Bem-vindinho. Aí. Meu filho tá bem limpinho, né? O seu carro. Tá no ralinho. Olha que doida dele é essa, né? Olha. Puxa, Maria. O batente todo sujo. Suja, misericórdia. Eita, um ralador de pau. É, um raspador de pau. Raspa pau. Raspa pau. Vala, meu Deus. Xiii. Parede de gesso. É? É, o tamanho da marreta. Vala, meu Deus. Que marretão, hein? Que marretão, hein? Ixi, colou só um pouquinho por dentro e depois coloca fora. É, ó. E é. Ó. Hum. Pô, negócio simples e super útil, né? Não é? Ah, eu buguei, sinceramente. Que gostoso, ó. Olha. Eu adoro essas coisas. Ó, aquele de roça, eu gosto mesmo. Roça, roça, roça bem. É só disso que eu entendo, né? De roça. Oi, macarrão. Macarrão, desse jeito? Hum, tu acha que macarrão é feito com o quê? Com massa. Aí, ó. O docinho que eu gosto, né? Coordenação que eu não tenho. Muito obrigada por me humilhar. Uh, que mangão. Isso aí, ó. Aí, é só com garfo mesmo que vai ir comendo. Olha, é bojo. Bojo, né? Uhum. Olha aí. Que brinquedinho, né? Testar, né? Uhum. Acho muito legal essa arte aí, ó. É. Só com aramezinho, ó. Será que é um fio de ouro, hein? Não. Não. Mas é um fio bem maleável. É um arroz. Exatamente. Minas, deve ser dado um trabalho da peste. Meu Deus. Ó. Dessas coisas, eu só tenho curiosidade de saber qual é o desenho final que forma, sinceramente. Esse negocinho de ficar colocando assim, ó, o plástico assim, ó, chupão. Porra. Imagina. Ele bota no dois lados errado. Eu faria isso, eu. Eu vou começar. Ainda mais que tá tudo bagunçado, né? Uhum. Suave essa. Uhum. Segue o balanço das novas. Uma bolsa da Gucci. Não, por causa da bolsa da Gucci. Que lindo. Satisfying Lovers. Que vídeo maravilhoso. Ele com certeza merece o seu like. Então deixa o seu like, se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades. E é claro, não esquece de deixar aqui embaixo o que foi que você achou desse vídeo. Obrigada por ser essa pessoa maravilhosa e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma